Olá pessoal, nós estamos aqui na Rádio Web Agroecologia para falar com o aluno João Pedro, do certo período do curso de Agroecologia com a Penzinata e Educação Popular, sobre alguns processos que envolvem o curso que foi a imersão no Recife, onde ele pôde fazer uma facilitação através do coletivo Capivara, assim como falar um pouco sobre a ferramenta do audiovisual como processo construtivo do conhecimento da agroecologia e também como foi receber a turma do certo período lá na comunidade do Entrapulso, onde ele desenvolve uma atividade. Beleza, João? Certo, bom dia. Bom dia. Então, primeiramente, queria que você falasse para a gente como foi ter a turma do certo período lá na comunidade do Entrapulso, onde você vai desenvolvendo esse trabalho há um tempo. Fala um pouquinho para a gente como foram as ações que foram feitas lá e tudo mais. Bom dia. Foi muito interessante poder receber a turma do sétimo período, a minha turma, na experiência onde eu venho trabalhando também, construindo, de certa forma, um lado profissional também que eu estou buscando dentro da agroecologia. Aí, para contextualizar um pouco, a gente visitou a experiência do coletivo Shadow Entra, que fica na comunidade de Entrapulso, no bairro de Boa Viagem. E essa experiência se inicia a partir de um projeto do Instituto Shopping Recife, que é o Pulsa Bairro, no qual a Capivara, a associação que eu faço parte, foi contratada para fazer uma formação de agentes ambientais, multiplicadores da agroecologia. E daí a gente fez uma formação de 10 pessoas e isso culminou num grupo comunitário, que é o Shadow Entra, que trabalha principalmente com gestão de resíduos, com coleta de óleo, usado para transformar em sabão, e na coleta de resíduos orgânicos também para fazer compostagem, além do cuidado de áreas verdes. E aí nessa visita com a turma, a gente, além de fazer um passeio pelo caminho verde de Entrapulso, que a gente chama, a gente pode também fazer a alimentação de uma composteira de caixa d'água, uma composteira pedagógica, que a gente fez alguns registros bem interessantes também. E aí foi junto com a turma, a gente pode pegar as bombonas com resíduo orgânico, virar dentro da caixa d'água, fazer o manejo. O coletivo Xie também pode explicar um pouco para a gente como é que se faz essa manutenção, como é que esse trabalho acontece na comunidade. E eu percebi que a turma gostou bastante também, porque sempre foi um desafio pensar como a agroecologia se dá dentro do ambiente urbano. Eu acho que foi uma possibilidade da gente entender um pouquinho como que isso se dá lá em Entrapulso. Muito legal, irmão. E a imersão, dentro do processo de construção do conhecimento do nosso curso, como é que você enxerga a gente ter essa ferramenta no início do semestre, para poder, a partir disso, desenvolver nossos trabalhos? Eu acho de grande valia, primeiro porque a imersão, acredito que ela aproxima os professores, os estudantes, a gente tem a oportunidade de passar uma semana mais ou menos tomando café junto, almoçando junto, dormindo junto. Então, acho que isso cria laços para além do conteúdo, da parte técnica, acho que no lado humano, na experiência de se organizar, de estar desenvolvendo processos coletivos é muito importante. E também porque a gente conhece experiências na prática, não só na teoria e na sala de aula, mas a gente vai para locais onde a agroecologia está acontecendo, de fato. E também porque a gente normalmente conhece os territórios onde os estudantes são protagonistas também. Então, a gente não conhece só uma experiência, mas uma experiência de alguém da turma, de alguém que está junto com a gente. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante para o curso ter um bom resultado, formar bem quem passa por aqui. Muito legal, João. Outro tema que eu queria abordar é esse material audiovisual que surge a partir das imersões, no nosso dia a dia também, de vivências, que naturalmente a gente acaba captando e recolhendo. Qual a importância que você acha que o audiovisual, especialmente agora com o advento das redes sociais, tem para a agroecologia? Se isso é benéfico, se isso tem uma carga muito positiva ou negativa em relação à construção do conhecimento da agroecologia? Eu acho que é muito importante a gente poder explorar cada vez mais o audiovisual, dar visibilidade para o que vem sendo feito. Que quando a gente assiste um vídeo de uma experiência em um território que é distante do nosso, que a gente talvez não fosse ter a oportunidade de conhecer, a gente se aproxima, se identifica, eu acho que se fortalece também, porque são várias pequenas ações acontecendo em muitos locais. Então a gente se reconhece nos nossos pares, consegue perceber que não está só fazendo e se inspira também com o que vem acontecendo em outros locais. Eu acho que é muito importante, muito importante mesmo o audiovisual, acho que é uma ferramenta que a gente tem que cada vez mais se apropriar para conseguir se mostrar para o mundo, registrar as coisas não acontecerem e depois ficarem para trás. Acho que é muito importante. Então, João, a gente vem chegando ao fim dessa entrevista. Quero te agradecer por ter vindo aqui, em nome da Rádio Web Agroecologia, ter falado um pouco sobre a vivência da turma do sétimo período, lá na experiência que você facilita no Entrapulso, através do coletivo Capivário, o Shadow Entra. Muito obrigado e que essa seja a primeira de muitas outras entrevistas aqui na Rádio Web Agroecologia. Muito obrigado. Massa, vai junto, Thiago. Falou, galera. Obrigado. 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 Obrigado.